Ela é carioca, ela é carioca, basta o jantinho de lanar E ninguém tem o carinho assim para dar Eu beijo na cor dos seus olhos, as noites, o rio, a lua Vejo a mesma luz, vejo a mesma o céu, vejo a mesma o mar Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vive pra encontrar A luz do seu olhar, a paz que eu sonhei Só sei que sou louco por ela, pra mim ela é bonita demais E além do mar, ela é carioca, ela é carioca E além do mar, ela é carioca, ela é carioca E além do mar, ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca E além do mar, ela é carioca, ela é carioca